E está no ar mais um programa todo êxtase e hoje temos várias atrações de tirar o fôlego. Veja a seguir. O meu com o chifre não ganhou, não é? Ah, que chifre? Com o chifre às vezes. O que dá para o chifre? Não dá para o chifre. Mas ganhei para o chifre de novo, né? Ah, meu Deus. Tá demorou. A Paula teve um chifrez, eu vi um chifre. Ó, vai lá. Estou vendo graça nenhuma isso. Olha, leia o programa de hoje. Ele ri sem motivos.